Mais de 20 pessoas foram presas por promover uma rinha de galos em Santana do Paraíso. Prisões e apreensões foram realizadas pela equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente por meio de uma operação. E a Gisele Ferreira vem com os detalhes aí. Conta pra gente, Gisele. Nico, inclusive este local tinha toda a estrutura necessária para a rinha de galo. Ali foi encontrado arena de combate montada, bico de aço, espora de fibra, balança para separar por categoria e até medicamento para tratar as aves após a rinha, as brigas, né? As 23 pessoas foram presas pela Polícia de Meio Ambiente e dentre essas pessoas que foram presas, um homem levou um homem, levou uma criança de 6 anos de idade para poder assistir a rinha de galo. Olha só, Nico, que impressionante isso, né? Foram apreendidos 34 galos vivos, entre eles muito machucados e outros mais saudáveis, que serão encaminhados ao projeto de ressocialização e introdução de galos combatentes em habitats da Universidade de Formiga. Foi encontrado ainda um galo morto no local e todos os presos, juntamente com todo esse material apreendido, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. Nico? É, a turma sabe que não pode, né, Gisele? É maus tratos, já tem uma lei que fala sobre isso, né? Meu Deus! É, a turma sabe que não pode, né?